Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bárbara Evans fala sobre amamentação. Melhor momento do mundo. Bárbara Evans compartilhou em suas redes sociais na manhã de segunda-feira, 2, um momento ao lado da filha, Ayla, de quase um mês. A atriz e modelo postou vídeos em que aparece amamentando a neném. Melhor momento do mundo, da história é esse. Uma conexão, meus amigos, inexplicável. Princesa da mamãe, declarou Bárbara. Recentemente ela publicou uma foto com aparência exausta para mostrar a maternidade real. É cansativo, sim, mas vale cada segundinho. Sou muito grata pela minha princesa. Hoje eu sei que eu nasci para ser mãe, escreveu Bárbara, que contou que pretende amamentar a Ayla até os seis meses. Veja também tópicos amamentação Bárbara Evans como Bárbara Evans tirou a tatuagem? Como se chama a filha de Monique Evans? Por que Bárbara Evans fez fertilização? Qual é a idade de Monique Evans? Qual é o passado de Bárbara Evans? Quantos filhos tem a Monique Evans? Quantos filhos tem Bárbara Evans? Quem é Gustavo Teodoro? Quem é o pai da filha de Bárbara Evans? Quem já namorou Bárbara Evans? Quem são os pais de Bárbara Evans? Quem são os pais de Gustavo Teodoro? Quem é a minha filha de Bárbara Evans? Obrigado.